Ela é sua prisioneira agora? Deixe-nos. Não desejo discutir com você. Nem eu com o senhor, mas vou em calço de Malekith. Nós possuímos o Éter. Malekith virá até nós. Sim, e ele nos destruirá. Você superestima o poder dessas criaturas? Não, pai. Eu valorizo a vida do nosso povo. Levarei Jane ao mundo sombrio e atrairei o inimigo para longe de Asgard. Quando Malekith retirá-lo da Jane, o Éter ficará exposto e vulnerável. Então conseguirei destruir os dois. Se você falhar, vai arriscar que essa arma caia nas mãos de nossos inimigos. O risco é muito maior se não fizermos nada. A nave dele pode estar sobre nossas cabeças agora. Nunca perceberíamos. Se, quando ele vier, os homens dele cairão perante dez mil lâminas às guardianas. E quantos nossos cairão perante as deles? Quantos forem necessários? Nós nos teremos! Até nosso último suspiro. Até nossa última gota de sangue. Então, qual a diferença entre o senhor e Malekith? A diferença, meu filho, é que eu o vencerei. que eu sei do minuto. Tchau, tchau.